Estamos estudando maneiras de comprar diretamente do exterior vacinas contra a Covid. Amanhã, segunda-feira, dia 1º de março, teremos a primeira reunião virtual às 16 horas da Frente Nacional de Prefeitos, onde estudamos mecanismos jurídicos para a compra e aquisição diretas dessas vacinas. Então, Fortaleza está nessa luta juntamente com outras capitais do Brasil e pode ter certeza naquilo que depender de nós nós vamos conseguir. Um grande abraço e boa tarde. Bom domingo a todos e a todas.